Oi minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu estou aqui para apresentar para vocês hoje batata calabresa. É isso, aquelas batatas miudinhas que a gente faz com pimenta calabresa e ervas. Então ela já foi lavada, higienizada e já está até cozida aqui para adiantar o vídeo. Daqui a pouco nós vamos ver como nós vamos fazer, ok? É a tia Marta que está falando. Pessoal nós vamos terminar a nossa batata calabresa. Aqui está o azeite, vou desligar a panela aqui um pouquinho que está muito quente. A cebola... Vamos deixar fritar a cebola e o alho junto. Aqui está o alho. Já fritei o alho e a cebola aqui, agora eu vou colocar a nossa batata. A pimenta calabresa... A pimenta calabresa... Ervas finas... É simples assim pessoal, fazer uma batata calabresa. Se você gosta de muita calabresa, coloca muito, tá? Ah, como ficou? Perfeito. Estamos prontinha a nossa batata calabresa e muito saborosa. Um beijo da tia Marta para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de estar dando aquele like, se inscrevendo no canal e deixando um comentário e até o próximo vídeo. Compartilhe nosso vídeo, por favor. Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí